Oi meninas e meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ensinar vocês a fazer essa super maquiagem muito elástica que eu gostei demais Confesso pra vocês que eu fiquei com um pouquinho de medo porque eu achei que ia dar errado mas na hora que você bota os cílios muda tudo então espero que gostem hoje eu fiz uma maquiagem com cílios vocês sempre pedem, então tá aí deixa o like aqui, se inscreve no canal se você é novo no canal, seja bem-vindo minhas redes sociais vocês encontram aqui na descrição então um beijo e bora pro vídeo então meninas, eu comecei com o marrom terra no côncavo eu fui esfumando até ficar o completinho eu já tinha preparado a pele, tá gente? então já ficou um pouco mais fácil minha sobrancelha já tava demilitada aí eu só fiz o olho pra vocês mesmo porque já tem vídeo aqui pra vocês no canal como eu faço minha pele então depois que eu fiz os dois olhos eu vou aplicar um marrom café no cantinho do côncavo bem no cantinho só não vou fazer igual o outro eu fiz vou aplicar só no cantinho pra ficar escuro naquela parte, tá? então é assim que eu vou fazer eu sempre vou tá fazendo em um olho só e o outro já vai pra ser pronto pra ficar mais fácil pra vocês, tá? depois que eu apliquei nos dois olhos eu vou pegar uma cor de pele ou pode ser um brilhantinho um branco brilhante, né? aí vem de sua preferência e vou aplicar ali só pra ter uma cor pra não ficar sem nada tá? eu apliquei a cor de pele um pouco brilhante não foi tanto assim era só pra dar uma cor mesmo, tá? aí eu aplico ali depois eu venho com o pincel disso que eu tava esfumando na sombra e tirando aquela marcação agora eu pego o lápis preto da Vult, tá, gente? e vou aplicar na linha da água desculpa por não aparecer mas é porque sem querer eu saí do foco da câmera mas vai mostrar pra vocês, ó então eu passo aí o lápis o lápis da Vult é muito preto, tá, gente? então eu recomendo demais nos dois olhos agora eu vou passar o delineado o delineado, vocês tão vendo que eu vou fazer um delineado meio faraó, né? então eu vou começar ali na pontinha fazendo um tipo um triangulozinho e vou puxando puxo bem fininho pra eu conseguir fazer junto com a ponta aí eu puxo a ponta bem grande mesmo e aí eu vou subindo ó, tá vendo? é um pouco difícil esse delineado, eu confesso porque até eu fiquei com medo de errar mas no final deu tudo certo então pra vocês também vão dar igual eu falei começa bem fininho aqui no começo e a gente vai engrossando pra ficar bem mais fácil, ó aí eu fiz dois olhos vocês viram? fiz dois olhos já deixei pronto já pra acelerar mas se vocês quiserem a passo a passo desse delineado eu faço pra vocês ele é só você engrossando engrossando até o jeito que você achar melhor então na hora que seca ele fica um pretão o delineado o delineado que eu usei, gente foi o delineado da quem disse Berenice aí agora eu pego uma sombra preta passo ali esfumando junto com o lápis que eu passei porque aí fica um olhar mais fechadinho se você tem um olho grande igual o meu vai ficar um olho bem fechadinho, tá, gente? se você tem um olho pequenininho vai ficar bem pequenininho então eu esfumo agora eu passo o rímel o rímel que eu passei é da TIG eu acho que aquele lado é dois em um então eu tô passando nos cílios inferiores eu apliquei dentro do meu olho agora que eu tô vendo, gente e passo em cima opa, aí eu borrei mas também passo em cima mesmo com os cílios eu passei um pouco em cima agora eu pego os cílios os cílios eu comprei na Miss Biju pra quem é de Londrina eu acho que conhece, tá paguei meio baratinho eu acho que eu paguei sete reais nos cílios eu não lembro e ele é bem bonito eu mexi nele porque ele era uns fios bem diferente mas eu mexi nele e aí ele ficou desse jeito eu gostei demais então aí eu colo os cílios eu confesso pra vocês que eu não sei colar cílios, tá, gente? então por isso que eu colei um, depois eu tenho que colar o outro com vocês mas enfim agora eu pego um iluminador eu passo ali embaixo da sombra dos cílios sei que tem que fazer antes da sombra só que eu gosto de fazer depois, tá? passo no cantinho do olho também e aí minha pele também já tá pronta e essa é a maquiagem foi rapidinho pra vocês agora eu vou passar um batom eu vou passar o batom da MAC, tá? ele é o... eu não sei a cor dele mas ele é um cor boca então é bem bonito, ó tá vendo? você pode tocar um batom bem forte aí mas eu quis fazer um batom bem claro porque o meu olho já tava bem escuro então meninas o vídeo foi esse espero que tenham gostado foi uma maquiagem super difícil de fazer confesso pra vocês eu fiquei com um pouco de medo de errar mas na hora que você coloca os cílios muda tudo não é mesmo? então deixa o like se você gostou da maquiagem deixa mais ideias de maquiagem me chama no insta pra você mandar maquiagem pra mim tá no indirect lá do insta então segue nas minhas redes sociais e aí espero que tenham gostado um grande beijo até o próximo vídeo tchau tchau